Ir ao encontro de ou ir de encontro a? Ir ao encontro de significa atender, encontrar, concordar. Ir de encontro a significa chocar-se, contrapor-se, bater de frente. Então cuidado para não confundir. Ir ao encontro de, encontrar, concordar, atender. Ir de encontro a, chocar-se, bater de frente, discordar. Por exemplo, ir ao cinema com você, que boa ideia, isso vai ao encontro do meu desejo. Vai ao encontro do meu desejo. Ou seja, isso combina com o meu desejo e se atende ao meu desejo. Isso concorda com o meu desejo. Agora, ir de encontro a significa chocar-se, contrapor-se, discordar, bater de frente. Defender a pena de morte é algo que vai de encontro a um direito fundamental do ser humano, que é o direito à vida. Ou seja, defender a pena de morte é algo que se contrapõe ao direito fundamental do ser humano, que é o direito à vida. É algo que se choca com esse direito fundamental do ser humano, que é o direito à vida. Então, observe bem o uso dessas duas expressões. Ir ao encontro de, encontrar, combinar, concordar. Ir de encontro a, chocar-se, contrapor-se. Muita gente confunde o uso dessas duas expressões. Atente nisso. Muita gente confunde o uso das duas expressões. 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 Obrigado.